Nós não podemos aceitar, perante os bloqueios em que o país se encontra, perante disto que se chama crise, esta persistência em políticas erradas. Mas, como diz a Organização Internacional do Trabalho, não se pode chamar de saída da crise a políticas de recuperação económica que não criem trabalho, que não criem emprego. E esse emprego cria-se no setor público e no setor privado. Vir o Governo dar o exemplo, neste Orçamento de Estado, com a continuação da redução do emprego e, por outro lado, com a redução dos salários reais, isto é um desastre. O que o país precisa é de apostas em relação à administração pública noutros campos. Há muito a corrigir e a cortar, por exemplo, em despesas que podiam ser evitadas. Por exemplo, na redução, e só em 2009 foram quase mil milhões de euros, da contratualização de estudos e estudozinhos, muitas vezes com quadros da administração pública que não estão a ser utilizados e que podiam fazer esses estudos. Há muito a reacertar em relação às políticas de combate à fraude e à evasão fiscal, em relação à necessidade do taxamento de toda a riqueza, desde as mais-valias a outros campos, onde é preciso ir buscar receitas para melhorar o bolo. Não podem ser os trabalhadores os permanentes sacrificados. E tenhamos presença que esta luta dos trabalhadores da administração pública, esta greve, tem razões que se fundam nas opções já assumidas em relação ao orçamento de Estado, mas que se vão confirmar ainda mais em relação às posições que se preparam aí para o programa de estabilidade e crescimento. E uma outra questão é que o que é decidido para a administração pública acaba por se aplicar a todos os trabalhadores. Portanto, esta luta dos trabalhadores da administração pública, que temos a certeza vai ser uma grande greve, é também um contributo para que, em relação à generalidade dos trabalhadores, não se imponham políticas de redução de salários e de diminuição do emprego. Desde logo, protesto perante as políticas incorretas e injustas que estão a ser seguidas. Segundo, consciencialização e mobilização para a exigência de outras saídas, outros caminhos. Terceiro, a partir dessa consciencialização, a continuação de uma luta perante a persistência que se adivinha de políticas de destruição de emprego e de redução dos salários que não ajudam nada à resolução dos problemas do país. Porque só haverá saídas para a crise com a mobilização e a participação dos portugueses. Se nós estivermos à espera que venha daqui do governo ou dos comportamentos patronais a que assistimos soluções para a crise, estamos, como diz o povo, estamos lixados. É preciso mobilização, é preciso participação dos cidadãos e, desde logo, das trabalhadoras e dos trabalhadores para que haja mudança.